A General Motors anunciou que planeja ser neutra em carbono em seus produtos e operações globais até 2040. Para isso, vai investir pesado. Olha só! A General Motors anunciou que planeja ser neutra em carbono em seus produtos e operações globais até 2040 e se comprometeu a estabelecer metas baseadas na ciência para atingir esse objetivo. A empresa também assinou o Business Ambition Pledge para 1,5 graus centígrados, um chamado urgente à ação de uma coalizão global de agências da ONU, líderes empresariais e industriais. Segundo a direção da montadora, eles estão se juntando a governos e empresas globalmente, trabalhando para criar um mundo mais seguro, mais verde e melhor. Além das metas de carbono da GM, a empresa trabalhou com o Fundo de Defesa Ambiental dos Estados Unidos para desenvolver uma visão compartilhada de um futuro totalmente elétrico e a aspiração de eliminar as emissões de novos veículos leves até 2035. O foco da GM será oferecer veículos zero emissão em uma variedade de faixas de preço e trabalhando com todas as partes interessadas. A ideia é construir a infraestrutura de carregamento necessária e promover a aceitação do consumidor, mantendo empregos de alta qualidade que serão necessários para cumprir esses objetivos ambiciosos. Para atingir seus objetivos, a GM planeja descarbonizar seu portfólio ao fazer a transição para veículos elétricos à bateria ou outra tecnologia de veículos com emissão zero, obtendo energia renovável e aproveitando compensações ou créditos mínimos. A utilização de produtos da GM é responsável por 75% das emissões de carbono relacionadas a este compromisso. A GM vai oferecer 30 modelos totalmente elétricos em todo o mundo até meados da década e 40% dos modelos da empresa oferecidos nos Estados Unidos serão veículos elétricos à bateria até o final de 2025. A montadora está investindo 27 bilhões de dólares em veículos elétricos e autônomos nos próximos cinco anos, valor maior do que os 20 bilhões de dólares planejados antes do início da pandemia do Covid-19. Este investimento inclui o desenvolvimento contínuo da tecnologia de bateria último da GM, atualizando instalações como a Factory Zero em Michigan e Spring Wheel Manufacturing no Tennessee para construir veículos elétricos. Mais da metade dos gastos de capital e da equipe de desenvolvimento de produtos da GM serão dedicados a programas de veículos elétricos e autônomos.